Oi pessoal, eu estou aqui com o Messias, nós estamos em Gameleira para ele justificar. E eu estou aqui com ele e ele vai falar algo aqui. É o seguinte, como minha proposta foi não votar em nenhum candidato do município de Canarana, eu vim aqui de Gameleira de Barro Alto justificar meu título, porque eu não gostei de nenhuma das propostas de Canarana e esse ano a minha decisão foi não votar em ninguém. E te digo que os demais votaram em branco. É isso aí, os demais votaram em branco para não ficar com a consciência tranquila que não elegeu um administrador ruim para Canarana, independente de quem seja eles. Você vai dormir tranquilo não votando em ninguém em Canarana. Se ainda o vídeo der há tempo, vocês viram antes da eleição, votem em branco. É um pedido geral. Eu não vou nem votar, nem na minha urna eu entrei. Eu estou aqui em Gameleira de Barro Alto para justificar meu voto. Aí gente, eu estou ali, vou entrar ali, o pessoal está ali para votar, estou em Gameleira. Nós vamos lá agora, então é isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado. E aí